Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sou o professor Vitor Frota e a gente vai trabalhar o seguinte assunto. Durante o século XIV, a Europa viveu uma grande crise econômica. Peste negra, guerra dos 100 anos, revoltas populares culminaram numa crise e principalmente ligaram às atividades comerciais, que diminuíram bastante. As taxas demográficas também sofreram um impacto elevado, principalmente por conta das guerras e também por conta da peste negra. Esse aumento, esse retorno às atividades comerciais e também a taxa de demografia alta só voltaram por volta de 1450. Contudo, a expansão comercial europeia esbarrou em um limite, a escassez de metais preciosos. As minas existentes na Europa já não davam conta da crescente demanda. Outra grande dificuldade dos europeus era a limitação do comércio pelo mar Mediterrâneo, já que os turcos otomanos monopolizaram o tráfego da região. Diante dessa situação, os europeus viram a necessidade de encontrar um novo caminho para as Índias. Índias que era o nome usado, por exemplo, às terras do Oriente, como Japão, China e a própria Índia. Mas aí vem a pergunta. O que atraía os europeus a irem até as Índias? A se esforçar a fazer uma nova rota comercial? E há uma explicação. A região das Índias era rica em especiarias, como por exemplo, o gengibre, a canela, a pimenta. Fora isso, pedras preciosas e artigos de luxo que eram bastante valorizados no mercado europeu. Foram vários os motivos que impulsionaram as grandes navegações. Nós podemos destacar aqui a abertura de novas rodas de comércio, conquistar novas terras em busca de riquezas, entrar em contato com o desconhecido, garantir matérias-primas e mercados consumidores e difundir o cristianismo. Agora a gente vai analisar, de maneira individualizada, as várias vertentes envolvidas ou interessadas na expansão marítima. Por exemplo, a igreja. A igreja já havia perdido muitos fiéis nas cruzadas, nas guerras e também com o avanço da peste. E passava por uma crise interna. Uma forma de superar tudo isso seria a ampliação da fé cristã e a influência da igreja em novos territórios. Como? Conquistando novos territórios, além de fazer o processo de catequização, a igreja também poderia mostrar sua influência cultural. Já os nobres, desprovidos de terras e enfraquecidos após um longo período de conflitos, especialmente as cruzadas, buscavam regenerar sua condição e encontrar meios de enriquecer para não decair socialmente. O interesse dos reis em prender esforços para a expansão marítima era evidente. Conforme os navegadores descobrissem novos caminhos e terras, estes passariam a pertencer ao Estado e os patrocinara, multiplicando a extensão dos territórios sob seu domínio e também as possibilidades de exploração das riquezas. Vimos, então, que além da burguesia mercantil, vários outros setores da sociedade tinham interesse, vários interesses, na expansão marítima. As práticas mercantilistas garantiram o enriquecimento de vários estados europeus entre os séculos XV e XVIII. Elas também estimularam a grande competição entre os países. Interessadas em descobrir novas terras e explorar suas riquezas, as potências europeias investiram fortunas e aperfeiçoaram tecnologias náuticas para se fortalecerem na disputa pelos mares. Para o desenvolvimento da navegação, várias foram as ciências que auxiliaram nesse processo, como, por exemplo, a cartografia, a matemática e a astronomia. Naquele tempo, o conhecimento dos caminhos marítimos dependia do exame atento e do cálculo da posição do Sol e das estrelas. Para isso, foram aperfeiçoados vários instrumentos, como a bússola, inventada provavelmente por chineses, o astrolabe e o quadrante, criados na antiguidade. Os portugueses também contribuíram desenvolvendo instrumentos, como a palestilha, que ajudava a determinar a latitude em que o navio se encontrava pela medida da distância angular entre dois astros. Várias eram as incertezas que os navegadores tinham durante o século XV e XVI. Imagine você, vai embarcar em um navio, sem um mapa adequado, sem saber para onde ir, incerteza de percurso, sem saber onde vai desembarcar, quanto tempo vai demorar a viagem, o que vai enfrentar durante o caminho, o tempo... São várias dúvidas. Vejam como era complicado. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. E sabemos que, mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, problemas ocorrem. Era um grande desafio. Fora tudo isso, existiam tais perigos reais e perigos imaginários. Perigos reais como a sede e a fome que assombravam, dependendo do tamanho e da distância a qual eles seriam enviados ou percorreriam. E os perigos imaginários, como, por exemplo, o medo de monstros. Naquela época, existiam vários mitos. Um desses era que existiam monstros marinhos. Outro dizia que, se você cruzasse ali na linha do Equador, o barco provavelmente pegaria fogo. Temos que lembrar que, naquela época, quem dominava os primeiros mapas era a igreja. E isso causava um grande limite. A ideia definida naquela época é que a Terra era plana. Naquela época, é bom a gente refletir. Ainda tem gente definindo isso hoje. Enfim, usando a ciência, vamos pensar. Essa ideia de que a Terra era plana, vários navegadores tinham medo de que, ao chegar nas suas bordas, eles cairiam num certo abismo. Então, era mais um medo imaginário que eles tinham. Vejam, eu enumerei várias situações, as quais mostram a complexidade das grandes navegações. Esses primeiros navegadores foram verdadeiros corajosos. Diversos povos desenvolveram técnicas de navegação e praticaram o comércio marítimo ao longo dos séculos, como os fenícios na Antiguidade e os viques na Idade Média. No entanto, até o século XIV, o domínio marítimo dos europeus era restrito ao mar Mediterrâneo. A partir do século XV, navegadores financiados pela coroa portuguesa passaram a expansão de rotas cada vez mais no sul da África, por meio da navegação. Nesse contexto, expedições organizadas pelos reis da Espanha também se juntaram à busca por caminhos marítimos para as Índias. Vale ressaltar que, naquela época, viajar era algo bem diferente de hoje. As viagens eram desconfortáveis e perigosas, sobretudo as viagens oceânicas. Vários são os motivos que justificam o pioneirismo português nas grandes navegações. O primeiro deles é que em Portugal, já durante o século XIV, existia um governo suficientemente centralizado para organizar as expedições marítimas e uma burguesia rica capaz de financiá-las. Fora isso, também havia um apoio forte da Igreja Católica, que pretendia evangelizar os nativos encontrados nas regiões que fossem exploradas. Outro fator é a posição geográfica privilegiada de Portugal. Portugal está com a sua costa virada para o Atlântico. Fora isso, um bom desenvolvimento de técnicas da navegação, experiência na pesca e no comércio ao longo da costa portuguesa e no Atlântico Norte são fatores primordiais para justificar o pioneirismo português. Nós podemos enumerar aqui algumas das conquistas portuguesas na navegação. A primeira delas foi a cidade de Celta, no atual Marrocos, em 1415. Já no ano de 1498, Portugal realiza uma das mais importantes navegações. É a chegada das caravelas comandadas por Vasco da Gama às Índias. Ao retornar para Portugal, as caravelas portuguesas carregadas de especiarias renderam lucros fabulosos aos lusitanos. Outro importante feito foi a chegada das caravelas de Cabral ao litoral brasileiro em 22 de abril de 1500. Em função de todos esses acontecimentos, Portugal tornou-se naquela época a principal potência econômica. A Espanha também se destacou nas conquistas marítimas ao longo desse período. Ao lado de Portugal, ela foi considerada uma grande potência. Enquanto os portugueses navegavam as Índias contornando a África, os espanhóis resolveram ir por outro caminho. Um famoso navegador de noveis chamado Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, pretendia chegar às Índias navegando na direção oeste. Em 1492, as caravelas espanholas Santa Maria, Pinta e Ninha partiram rumo ao Oriente navegando pelo Oceano Atlântico. Colombo tinha o conhecimento de que o planeta era redondo. Porém, este desconhecia a existência do continente americano. No dia 12 de outubro de 1492, Colombo chegou nas ilhas da América Central, porém este não sabia que havia chegado em um novo continente. Foi somente anos mais tarde que o navegador Américo Vespúcio identificou que aquelas terras eram, na verdade, um continente ainda não conhecido pelos europeus. E aí, gostaram? Bom, esse assunto é de muita importância, especialmente porque ele tem tudo a ver com a história do nosso país. Em futuros vídeos, a gente vai trabalhar em outra aula, de maneira mais específica, as consequências das grandes navegações no nosso país. Tá ok? Então, é isso. Dá um like, se inscreve no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.